E sábado é dia de relembrar tudo o que aconteceu de mais importante na cidade ao longo dessa semana. Veja o resumo da semana. Na segunda-feira o destaque foi para as comemorações dos 112 anos de emancipação política de Guaranésia. Um desfile cívico na Praça Dona Siná com a participação das escolas da cidade marcou a festa. As comemorações do aniversário continuam até o fim do mês. Na terça-feira mostramos o projeto Reinventando o Ensino Médio. O programa do Governo do Estado acontece na Escola Estadual Doutor André Cortes Graneiro para preparar os estudantes do Ensino Médio para o mercado de trabalho. Um dos destaques dessa semana foi o leilão de carros de Guaranésia, que já tem data marcada. Pouco mais de 200 veículos entre carros e motos que estão em três pátios do município devem ser leiloados no próximo dia 27 de setembro. A visitação dos pátios para os interessados nos veículos acontece neste fim de semana. O vandalismo também foi destaque ao longo desta semana. No aeroporto municipal, das 95 lâmpadas para balizamento noturno, 65 foram quebradas por conta da ação de vândalos. O aeroporto aguarda há mais de um ano a homologação para voos noturnos pela ANAC. Em 2010, foi inaugurada a reforma do local, que custou R$ 3 milhões ao governo de Minas. Segundo a coordenadora de obras públicas, novas lâmpadas serão compradas e um vigia noturno deverá fazer a ronda motorizada no local. Ontem vimos que pais, autoridades e comerciantes deverão se adequar às novas regras para a proteção da criança e do adolescente na comarca de Guaxupé. A portaria número 4 é de autoria do juiz da vara da infância e do adolescente da comarca. As regras são baseadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e em outras legislações. Ela deverá entrar em vigor no dia 18 de outubro. O destaque de hoje foi para a implantação do novo Sistema de Processos do Tribunal de Justiça do Trabalho em Guaxupé. O sistema tem o objetivo de dinamizar os processos trabalhistas. O novo sistema existe desde 2010. O Jornal TV Sul termina aqui. Outras informações você confere a qualquer momento em nossa programação ou na edição de segunda-feira. Um excelente fim de semana para você. O Jornal TV Sul termina aqui.